Uma preocupação dos produtores rurais no Pontal do Triângulo tem sido a invasão dos javalis. Além de ser um risco para a saúde pública, pode causar diversos danos às plantações. Na fazenda Lajeado, a 20 quilômetros de Ituiutaba, o agricultor Carlos Domingues simplesmente desistiu de plantar milho numa área que hoje é ocupada por pastagens. Isto porque na última safra, os javalis comeram quase toda a plantação. Para tentar evitar prejuízos, ele instalou vários quilômetros de cerca elétrica em volta da plantação e ainda assim não espantou o bicho. Em Canápolis, outro município do Pontal do Triângulo, os javalis também causaram estragos. Na fazenda Bela Vista, Thailson mostra a plantação de milho atacada na última semana. Por onde os animais passaram, não sobrou um pé de milho. Vai chegar um ponto que não vai ter gente plantar. Como é que você planta igual você pega um ano desse de seca? Tem um problema de seca. Mais 25, 30% do javali, renta mesmo, tem que parar. Como é que planta? Segundo o agricultor, os javalis apareceram na região há cerca de quatro anos e que em grupos cada vez maiores, com até 50 animais, atacam todo tipo de plantação. Tudo que for plantação, ele vai lá e fuça e compra. Em Capinópolis, município vizinho, nós visitamos a fazenda Paiol. O prejuízo também foi grande nessa última safra. O agricultor Erid Fonseca reclama que os javalis comeram 25% da plantação de milho, cerca de 1.200 sacas. Eu tenho aqui vários pontos. Esse aqui é um ponto pequeno, que nós estamos aqui beirando a mata, que é uma mata ciliar, né? Que o javali ataca e a destruição em massa. Eu tenho 100 hectares aqui, já me destragou mais de 20 hectares na minha lavoura. De acordo com o Sindicato Rural de Capinópolis, mais de 90% das propriedades rurais do município já foram invadidas pela espécie. Toda a região está sendo atingida com esta praga, que eu venho assim dizer, que é uma espécie exótica, ela não é nativa de nosso país e que foi introduzida aqui e que está causando grandes danos e prejuízos à nossa região. Na foto, um flagrante raro, já que é muito difícil encontrar o bicho. Na maioria dos casos, os animais invadem as fazendas durante a noite e além dos prejuízos financeiros, causam outro problema na região. Durante o dia, geralmente o animal se abriga em reservas florestais como matas ciliares e áreas alagadas. E a presença da espécie, que se reproduz com muita facilidade nesses locais, tem causado danos ambientais em áreas protegidas por lei. Nesta área, seu eride mostra que os animais comeram a vegetação da margem, abriram buracos na raiz das árvores, causaram assoreamento em vários pontos do leito e praticamente secaram uma das nascentes. Tinha água nesse local, para cima aqui uns dois metros, para cima era tudo molhado, você não conseguia nem andar, era brejado. Já está secando, mais de três metros do local que nós estamos está seco. E a água suja, lamei a água tudo, sem falar que a qualidade da nossa água vai acabando, porque ela vai secando. A veterinária e gestora ambiental Neila Cristina explica que a espécie nativa da África se espalhou por várias regiões do país e que além de degradar áreas de preservação permanente, é uma depredadora de espécies da fauna nativa. E diz que livre na natureza, a espécie tem grande capacidade de se reproduzir. Média de 110 dias de gestação, são bastante rústicos, as ninhadas são de 6 a 10 filhotes, as mães têm uma habilidade materna muito grande e realmente são desmamadas quase toda a prole. O ataque do javalis a diversas culturas em todo o país, levou os órgãos ambientais a liberar a caça controlada da espécie. Mas para isso, é preciso autorização oficial. A pessoa que desejar fazer a caça do javali, o controle do javali, necessita de um cadastro técnico federal do IBAMA, na categoria manejo da fauna invasora, certificado de regularidade, necessita de uma carta de anuência do proprietário, pode-se utilizar armadilhas, cães e caso deseje utilizar arma de fogo, deve ter o registro da arma de fogo e a guia de tráfego do órgão competente. O militar lembra que quem for flagrado caçando javali sem a autorização dos órgãos ambientais terá problemas com a justiça. O não cumprimento das exigências previstas na lei configura o crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais e pode estar sujeito à prisão, além das penalidades cíveis e administrativas. O que é isso?